Eu tava tão ali vendo que ia pro seu pai. Eu ganho da genteана pra guardar e pra de baixo. Eu tô de cima pra baixo do seu tesão. Eu tô tão menção pra guardar e te grabbing o seu pai. Eu me saco a minha bota de lado do cima pra baixo do seu tesão. Eu me saco a minha bota de lado do cima pra baixo da seu tesão. Eu me saco a minha bota de lado de cima pra baixo do seu tesão. Foi quantos dias tu não fuma o camarão Camarão. Dia zero e выйd e arrabe de rom rei camão. Foi esse bordão é chicletina tua mente vai ficar. Ai quebrada tia ganha manteiga. Gostosão do azeite. Aquele pique, rapaziadinha, brotei, tá ligado? Fava o desanimadão naquele pique, mas voltei aí, trazendo o Rony Responde pesado pra vocês. Bom, se você não sabe como participar desse vídeo aqui, meu amigo, eu vou logo te dando um aviso, segue no Instagram, o Rony Oliveira, que lá que eu pego as perguntas. Não, quem é o beijo que não vai me seguir no meu Instagram, né? Logo eu aqui, ó, gato preto. Tem que contar que nem todo gato preto é sinônimo de azar, né? Vamos começar do jeito certo aqui, valeu, rapaziadinha? Primeira pergunta do meu mano de Jane Escalde Paris. Você já nasceu com suas palhaçadas? Mano, essa pergunta eu até te responderia, tranquilão. Mas como eu não lembro, então pergunta a minha mãe. Pergunta do Humberto Gúcio, quando vai pro baile da bacia? Ah, mano, eu só vou pro baile da bacia quando eu virar uma baleia. Porque no momento eu tô magro pra caraca, bobinho. Pergunta do Gabriel, por que o Somália Sucessada não aparece nos vídeos? Ah, os cara tá de sacanagem, eu peço pra mandar pergunta, olha o que os cara pergunta. Ah, e por que o Somália Sucessada não aparece nos teus vídeos? Ô palhaço, porque o canal aqui é meu, ou você não tá vendo que o canal é meu? O nome do canal é Rony Oliveira, o nome do canal não é Somália Sucessada? Ô mano, não leva pro coração não. Grazi Mendes, mora onde? Ah, eu moro aqui no Rio de Janeiro, Magé, valeu, na minha casa. Mas se você quiser eu posso morar na sua. Walker Johnny, qual o segredo pra brilhar muito? Ah mano, esse segredo aqui é muito fácil e eu vou espranar logo, tá ligado? Eu brilho muito porque eu tô sempre debaixo do sol, tá ligado? Suando pra caralho e aí fico brilhando desse jeito. Não, sem contar aqui também que esse dente aqui é mais branco do que o do Firmino. Morena Pedrosa, já comeu alguma guria que tava fedendo? Rapaz, vou te falar que eu lembro e não, que eu lembro e não. Acabei de lembrar aqui também que quando eu brotei na tua base até que você tava cheirosinha. Gostei, gostei. Mano, olha as coisas que eu tô respondendo, mano. E Anicart, como você tá subindo tanto, pode mandar um conselho pra subir? Aí mano, isso aqui é uma escada, tá ligado? É uma escada, aí tipo, pra você subir nele é só você crinar um pé em um e outro em outro. Aí tu vê que tu sobe, família, ó, ó, subiu uma escada, tá ligado? Aí pra você subir rápido é só você ir, ó. Pegou a visão, mano? Por isso que eu subo tão rápido. Eu tô subindo rápido por causa disso, mano, é velocidade, valeu? E é isso. J.B. Tercunt, como você chegaria em uma pão careca? Manda salve, cachorro. Muito fácil, mano, eu chegaria em uma pão careca sim, ó. E aí pão careca, no trabalho ou no salão de beleza, mas... Posso ser se eu aplique. Mano, olha o nível da piada bosta. Iago Rangel, faz um tutorial de como fazer o famoso pão com ovo. Paiada, como eu sou muito pobre, tá ligado? Muito pobre mesmo, aqui em casa nós não fita ovo na frigideira não, nem em panela, mano. É nem bagulho assim, tá ligado? Aí o ovo aqui, vocês veem que o ovo é estranho, né? É branco, né? Fazer o que, família, ó? Aí vocês quebram ele assim, ó. Aí joga aqui dentro dessa bagaça. Estoura, joga. Aí você dá uma mexida nele assim, mano. Aí, ó, fritou o ovo. Aí pra você comer, mano, é só você fazer assim, ó. Ah, mano, eu não sei, porque eu não sei como é que vai ser o futuro, mas no momento no meu dente tá tranquilo o canal. Tá perfeito, tá ligado? Se aconteceu alguma coisa no futuro, eu pretendo mudar ele. Sei lá, vamos ver o que o médico vai recomendar. Vitória Mendoza, com quantas meninas já ficou em um dia? Ah, pensa nas suas primeiras, nas suas irmãs, nas suas colegas, pensa nela. Pensou legal? Então, não preciso nem responder. Léo Oliveira, seu sonho é só ser youtuber ou você tem outro sonho? Mano, meu sonho não é ser só youtuber, e youtuber eu já tô, então esse sonho já foi cumprido. E o outro sonho, mano, eu até te amostaria, mas porra, tô com a maior preguiça de ir na padaria, tá ligado? Calma, Oliveira, fala pra sua mãe que você está no tráfico de droga da sua cidade. Menor, isso aí é pesado, dá um ligue nesse bagulho rapaz, se você não deixar o like. Oi, 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 mano. Lidão. Tô em casa, velho. Aham. Tá só eu e minha mãe só, mano. Ele não tá aqui não, ele tá aqui não. Não, mano, vai dar a última forma hoje. Porra, não sai daí que eu tô varrendo, hein. Pera aí, mano. Já é, mano. Mãe, tem que falar um negócio fera aqui com isso. O que? Ah, vou falar logo, já tomou um tempão já pra falar já e tá fogo. É o que? Vai começar já a bobeira, é o que? É bobeira o que, mano? Vai ter esse negócio. Não, eu ia falar com o meu pai esse final de semana que eu fui na casa dele. Eu ia falar só com ele, mas só que ele... Porra, não quero falar não, eu vou começar a falar com você logo e vai ser isso, mano. Eu tô, tô, eu tô fechando com os amigos. Fechando com esse amigo? Com os amigos da firma, mano. Que firma? É, que firma. Que firma, você trabalha em alguma empresa? Eu sei, empresa. Que firma, Ronald? Mãe, é a firma ali com os amigos ali da boca ali, mãe, de cima. Ronald, com os amigos da boca ali. Você tá ficando maluco, Ronald. Você tá ficando maluco? Rony, você tá ficando maluco? Você para com isso, Ronald. Calma. Ué? Que maluco, meu bagulho? Você tá fechando em que firma, mano? Não, não, não. Na agilidade, mano. Então você vai lá para lá com o seu pai, agora você vai se dar com o seu pai. Vai ficar com o seu pai, você tá fechando qual firma? Qual firma? Qual firma que você tá ficando maluco, tá perdendo a noção? Tá falando, não eu tô falando, mano. Não, o meu amigo tá falando, é procurar emprego, estudar, estudar, fazer... Se alguém na vida, procurar emprego, fechando em firma o quê? Que que foi? Esse bagulho dói, mano. Esse bagulho dói? Esse bagulho dói mesmo. Ô, Ronald, não tô achando criança, não. Eu não tô achando criança, não. Você sai de criança, então. Se você acha que isso é melhor, você sai de casa, porque eu sou só manifestado. Não é porque eu vou ficar em putaria, senão. Eu, hein? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê da vida? Maria Clara, já matou a aula para ficar com alguém? Não, você acha que eu vou matar a aula para ficar com alguém? Eu não matou a aula para ficar com ninguém, não, bobinha. Elas que mataram a aula para brigar com nós aqui. Tá de sacanagem. Ó o Espreitinho, como é que é cabuloso. Dá um li. O Espreitinho machuca ela. O Espreitinho machuca ela. Lá no meu barraco. Então, rapaziadinha, o Rolio responde por esse aí mesmo. Valeu, espero que o geral tenha gostado. Vê que a tchau pediu para a rapaziada deixar o lá. Não, mano. Não tem como a pessoa ver um vídeo desse e não deixar o like, né? Então, o engraçado de tudo é também que o Arthur tá mandando eu pedir a rapaziada para se inscrever e ativar o sino. Não, os caras aqui é tão brabo, mano. Os caras tão brabo. Eu nem preciso sugerir para fazer essas coisas que já faz automaticamente. Eu sei que você já deixou o like, se você já se inscreveu e tal. E que nesse exato momento você já tá indo deixar seu comentário e me seguir no Instagram que é oi.manda.nc. Não, até porque enquanto você tá na alfabetização, o pai é que já tem doutorado.